Escola Bíblia de Jovens 2023, mensagem aos jovens. Nós estamos falando sobre a autenticidade, a veracidade e a grande autoridade que a Bíblia tem e que está sendo comprovada pela ciência e pela arqueologia nos dias atuais. Essa geração tem sido contemplada por Deus com essas evidências e devemos conhecê-las para pregar. Por exemplo, o nosso Novo Testamento, escrito no primeiro século, tem mais de 5.300 cópias antigas espalhadas pelo Museu do Mundo. Livros antigos, por exemplo, o de Platão, que viveu em 427 a 347, a cópia mais antiga de Platão é do ano 900 d.C. Cerca de 1.200 anos de distância entre a cópia original e só temos apenas 7 cópias de Platão. Contudo, ninguém duvida da existência do grande filósofo grego e da sua filosofia. César, que foi o imperador romano, talvez o maior imperador romano, viveu entre o ano 100 a 44 a.C., ele escreveu poemas e contou também suas conquistas, fez muitos descritos, ele era um grande orador, e as cópias que temos hoje no escrito de César também são do ano 900 d.C. ou seja, também mil anos de distância entre a cópia mais antiga e o original. E só temos 10 cópias, Platão 7, e de César apenas 10 cópias. O Novo Testamento é diferente. No Novo Testamento nós temos aí 5.300 cópias antigas, e a cópia mais antiga que temos é do ano 125 d.C., ou seja, apenas 30 anos depois dos originais. Um fato que é um milagre isso. Agora, o livro mais combatido do Novo Testamento, que você sabia, é o Evangelho de João. Por que os críticos disseram, não, não pode esse livro ter sido escrito no primeiro século, é do segundo ou do terceiro século. Por quê? Alguma pesquisa arqueológica mostrou isso? Não, é o preconceito. Porque João cita quatro palavras que são palavras de alta teologia, de alta filosofia. Que é o Logos, o verbo, a palavra, o Rodós, o caminho, a fé e a verdade, e zoei, vida. Em João capítulo 1, João vai dizer que o Logos era Deus, e o Logos, se fez carne e habitou entre nós, mas resolveu o problema filosófico de Deus acerca da transcendência, que é Deus, o outro, e Deus que se faz presente, se fez carne. As outras três palavras, Rodós, que Jesus disse, eu sou o caminho, é a questão da ética da filosofia. Jesus apresenta-se como a resposta. Quando Jesus disse, eu sou a fé e eu sou a verdade, ele estava resolvendo a questão da epistemologia, que é o chão da procura, da verdade. E quando Jesus disse, eu sou, sou eu, eu sou a vida, Jesus resolveu a questão da vida, da metafísica, a vida aqui e a vida eterna. Eles não conseguiam, isso não pode ter sido no primeiro século. Então, teimavam que o Evangelho de João era um livro do segundo ou do terceiro século. Contudo, Deus tinha uma surpresa, ou duas surpresas para os críticos. Em 1920, um arqueólogo pesquisando lá no Médio Egito, encontrou um papiro que foi chamado Papiro P-52. São dois trechos do Evangelho de João. João 18, 31 a 33 e João 18, 37 e 38. Passaram 14 anos estudando esse papiro. E chegaram a conclusão, até hoje se mantém, que ele é do ano 125 d.C. Ou seja, uma cópia eixada, 30 anos depois dos originais, lá no Baixo Egito. Só pode ter sido de uma original, que no primeiro século já era muito usada. Então, acabou a ideia de que o Evangelho de João era do segundo ou do terceiro século. Papiro de Mar, Papiro de Rylans, hoje está no Museu de Londres. Mas Deus tinha outra surpresa para eles. João, em 19, versículo 13, cita que Jesus foi julgado num local onde Pilatos fez o julgamento, chamado Litostotos, ou em hebraico, Gábata. Litostotos, em grego, e Gábata, em hebraico. O que aconteceu, então? Eles procuraram em fontes acerca desse local, e nenhuma fonte, ninguém citava, não se conhecia esse local. Nenhuma fonte do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto século, citava esse local. Disseram, olha, quem escreveu o século de Jardim, inventou essa palavra, inventou esse local. Contudo, em 1927, o arqueólogo francês, L.H. Vicente, escavando na Via Dolorosa, em Jerusalém, encontrou o Litostotos, o Gábata, o local do julgamento de Jesus, tal qual foi descrito no Evangelho de João, capítulo 19. Só pode ter escrito aquele trecho ali, quem viveu naquela época. Porque depois da discussão de Jerusalém, nunca mais se ouviu falar daquele local, pois que não se sabia daquele local. A Vila era atestada, a Vila de João foi escrita por alguém que viveu antes da destruição de Jerusalém, no ano 70. É por isso que João, quando vai descrever os locais, ele usa os verbos no presente. Por exemplo, vai citar sobre o tanque de Bethesda, João 5, 2, ele diz, Ora, em Jerusalém, há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Bethesda, o qual tem cinco alpêndios. Observe que ele diz, há, um tanque. Ele não diz, havia o tanque. Porque ele viveu antes da destruição de Jerusalém, quando escreveu o seu livro. O Novo Testamento foi provado com evidências de que é o livro mais confiável, o livro antigo mais confiável, com mais provas da sua intimidade e da sua autenticidade do mundo. É por isso que eu quero terminar com uma frase, que diz o seguinte, Há mais marcas indeléveis da autenticidade da Bíblia do que qualquer outros livros profanos. Quem escreveu isso? Se Isaac Newton, o maior físico, o pai da física, Novo Testamento, autêntico, autoritativo e fidedigno, pode pregar essa palavra e viva essa verdade. Amém.